Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 7 versículos 1 e 2, versículo 10 e versículos 25 a 30 Jesus estava percorrendo a Galileia Evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa Não publicamente, mas sim como que as escondidas Alguns dos habitantes de Jerusalém disseram então Não é este a quem procuram matar? Eis que falam em público e nada me dizem Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é O Cristo quando vier ninguém saberá de onde ele é Em alta voz Jesus ensinava no tempo dizendo Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno A este não o conheceis, mas eu o conheço Porque venho da parte dele e foi ele quem me enviou Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele Porque ainda não tinha chegado a sua hora Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus é perseguido, ele é incompreendido É pressionado de todas as partes Alguém pode dizer que conhece a Jesus Conhece por tê-lo ouvido, visto, passado pelas estradas da Galileia No entanto, conhecer é algo diferente Conhecer Jesus é estabelecer um relacionamento próximo com ele Na realidade, só se conhece quando nós olhamos a nosso Senhor com o olhar da fé Daí que esse tempo de quaresma com as leituras que a igreja nos oferece É muito adequado para tomarmos decisões Decisões sinceras, verdadeiras, corajosas Que nos possibilitem o seguimento estrito e claro de nosso Senhor Jesus Cristo É palavra de vida eterna O que é o Senhor Jesus Cristo